Qual que é o futuro do dropshipping no Brasil, tá? Nesse vídeo aqui eu vou estar explicando o que eu acho que vai acontecer nos próximos meses e o que já tem acontecido e como a gente pode se adaptar no mercado pra gente vencer, pra gente ganhar, pra gente faturar, tá? Não é o mais forte nem o mais esperto que vence, lembrem sempre disso, é o que sabe se adaptar às situações. Então você precisa assistir esse vídeo até o final que eu vou compartilhar muitos insights pra vocês. Bora pro vídeo. Fala galera, Rafael Martins aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou falar, cara, da adaptabilidade. O que eu tenho feito aqui nas minhas empresas de dropshipping, o que você deve começar a pensar e eu vou mostrar na prática, tá? Então não vai ser só teórico, eu vou mostrar aqui dados, estatísticas e preços também pra vocês entenderem tudo que eu tô falando, tá? Então se você já gostou da ideia do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário pra participar do sorteio que eu sorteio uma pessoa todo mês pra ganhar a mentoria gratuita, que é a minha mentoria completa, que tem uma ligação comigo de 30 minutos. Então só deixa o seu comentário que você já está inscrito pra participar do sorteio. Outra coisa, eu vou deixar o link aqui da pré-reserva da mentoria, quem tiver interessado, entra lá que eu coloco todas as informações lá pra galera que tá interessada em algo a mais, tá? Então vamos lá pro vídeo, tá? Tem muitas coisas acontecendo no Brasil, na China, mas se a gente parar pra olhar o que tá acontecendo no Brasil, eu vou abrir aqui o ranking do c***** aqui, ó. E a gente vê que o Brasil tá em segundo lugar, tá? Um milhão de casos. Um milhão de casos. E a gente vê aqui, o total de testes que o Brasil já fez, foi só apenas 2 milhões e 400. Se a gente comparar os Estados Unidos, então se a gente fazer um simples cálculo, ó, um milhão vezes 12, que vai dar 12 milhões de casos de coronavírus no Brasil, 50 mil mortes. Se a gente olhar aqui, tá, um milhão, né, de casos. Mas se a gente pegar o número de testes, provavelmente é na faixa de 10 a 12 milhões aí. É, o Brasil não tá testando muito. E a gente olhar 50 mil mortes, tá? Isso tem impactado o mercado tremendo. Todos os preços de várias coisas, eletrônicos principalmente, aumentaram. E a China ainda tá voltando. A China a gente vê que, é... Eles nem reportam muitas coisas aqui, mas 83 mil casos só. E, ó, eu vou mostrar o que que tem acontecido, ó. Vou abrir aqui uma luva. Olha só, o preço dela, 6,14. Se a gente olhar o e-package, olha só o preço. Ó, 45 reais. E o standard tá até um pouquinho mais caro aqui, ó, 53. Às vezes o AliExpress Standard Shipping tá mais barato, tá? Mas nem todos os fornecedores. Então, se a gente fosse ver aqui, daria 50 reais pra mim comprar esse produto lá na China e enviar pro meu cliente no Brasil, tá? E aí a gente vem pro Mercado Livre. Olha só que interessante. Eu vou abrir esse daqui, ó, de 24. Aqui, ó. 24,90 reais, gente. O produto já tá no Brasil. Eu não sei se esse aqui é o par. Quantidade. Eu acho que é uma unidade só. Ah, não. Quantidade de unidades. Duas. Então, vem duas por 24,99. Então, isso aqui é drop nacional. Produtos que estão no Mercado Livre, que a gente tem acesso também. E a gente pode fazer um drop nacional desse produto. E olha só. Se a gente fosse precificar o produto da China, a gente ia ter que vender ele a 150 reais, com um markup de 3. Esse produto a 25, eu consigo vender ele a 75. Vocês estão entendendo a diferença de preço, cara? Que faz no seu negócio inteiro? Então, agora imagina. Esse daqui é um vendedor. Imagina se a gente achar a fábrica desse produto pra gente ter um acordo com a fábrica direto e a gente pegar esse produto por 10, 12. Imagina a escala que a gente tem com esse produto. Então, e aí a gente tem o frete aqui, né? Que é o envio a 19,90, tá? Então, a gente coloca isso na precificação e precifica. Eu recomendo em épocas, assim, de coronavírus, o markup... Tem gente fazendo markup de 6, markup de 3, markup... Vai variar. Porque produtos e produtos, tá? E o quanto que você consegue agregar pro produto de valor. Mas em termos ali, pra você que tá começando, 2,5, 2,75 já é um bom. Pra você começar a ter o feeling de testar produto, de começar a rodar anúncios, tá? Então, a gente vê que o drop nacional tá com preços muito bons. Por quê? O preço da China aumentou muito. Então, a gente consegue hoje trabalhar também com drop nacional. Então, todo produto que você estiver vendendo, que é a drop internacional da China, tenta ver aqui no Brasil. Cara, você vai ter que pesquisar. Cada nicho tem uma fábrica. Cada roupa de cachorro... É só pesquisando, tá? E você acha. Entra lá no famoso Google, que vocês vão achar. Tem a baixinha em portes também. Eu vou pôr aqui eles na descrição. Que eles têm vários produtos de dropshipping também em estoque. Então, eles já são especializados em produtos que já têm ali um efeito... Uau! Que é o efeito que a gente gosta no dropshipping. BaixiImports.com.br, tá? E eu vejo o futuro... Qual que é o futuro do dropshipping, tá? A gente tá entrando, gente. Quem não sabe, existe Q1. Que são os primeiros três meses do mês. Janeiro, Fevereiro e Março. Aí, depois a gente vem pro Q3. Que é Abril, Maio e Junho. E a gente tá terminando Junho agora. E a gente vai entrar no Q3 e Q4, tá? Então, Q3 é Julho, Agosto, Setembro. E Q4 é... Julho, Agosto, Setembro. Outubro, Novembro, Dezembro. Aqui, os preços de anúncios aumentam. Pra quem não sabe. Dá pra vender? Dá. Mas aí também a gente já começa a ter muito backlog da China. Não é uma das melhores épocas de escalar um produto muito, muito alto. Porque existe um backlog muito grande, é final de ano, é muita compra. E a China depois para ali, depois do ano novo chinês também. Então, acontece muita coisa nesse período que causa atrasos, tá? Então, esses próximos três meses, eu recomendo você que tá no dropshipping. Cara, é a hora de achar um produto. É a hora de escalar. É a hora de fazer a máquina rodar. Pra depois, aqui, a gente já tá de boa com o produto rodando bem. Com o fornecedor já sabendo que, ó, eu preciso que envie o produto até tal data. Porque pra você achar um produto e começar a escalar ele aqui, é muito perigoso. Tem os seus riscos, tá? Não é impossível, mas é mais perigoso. Então, Q3 é uma oportunidade tremenda pra gente aí fazer uma alta escala. E é o que a gente tá preparando aqui nas empresas. E você aí que tá aí, prepara pro Q3 que tá chegando aí. Hoje é dia que vocês vão ver o vídeo. Dia 22 de junho. Então, comecem aí a testar produto. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino a testar produto. Caem pra dentro. E o dropshipping, gente, ele só tende a melhorar. Esse ano foi um ano de crise, um ano atípico, tá? Qual que é o futuro do dropshipping? É que a crise é acabando. Todos os países vão voltar ao normal. Os preços vão abaixar de novo. De frete, de distribuidoras. Fábricas também tiveram uma grande cortada lá. Mas, cara, a China já tá rodando quase a 100%. Então, eles não tão parando. E as vendas online só dispararam de aumento, né? Então, oportunidade pra gente. Vamos cair pra dentro nesse Q3. E, ó, tamo junto, hein? Bora pro topo.